Com o barulho, magalhães e trabalhador, vendo bala, tomaram minha caixa de bombom, do serenata de amor. E aí rapazes daqui a assistiu a Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes do review, vamos aos recados rápidos. Nesse final de semana agora tem Mansão das Peças. O maior evento do Brasil focado só em protótipos. E dessa vez ele vai rolar lá no General Canabarro, na Tijuca. Ali na General Canabarro, chegando no Colégio Militar. Na descrição do vídeo tem um link pro evento lá no Facebook. A promoção de dois anos do Afternet terminou. Quem mandou foto mandou, quem não mandou tá de fora. A lista de quem tá participando já foi feita e em breve vai rolar o sorteio. Eu só não marquei data ainda porque tô tendo um problema com o software de transmissão ao vivo lá do Twitch. Eu espero resolver isso até o final de semana, pra poder marcar pra semana que vem. Mas lembrando que todo mundo que participou da promoção de dois anos não precisa tá na live pra responder não. Eu vou fazer o sorteio ao vivo, mas eu vou entrar em contato com o vencedor lá pelo Ludopedia. Mas a ideia é que role outros sorteios durante essa live. Então fica ligado nas redes sociais do Afternet pra participar. E o jogo de hoje, meus amigos, é Lord of the Waterdeep, dos designer Peter Lee e Rodney Thompson, lançado na gringa pela Wizard of the Coast. É um jogo de dois a cinco jogadores, vai levar ali um pouco mais de uma hora. E as mecânicas são a locação de trabalhadores e colecionar componentes. O Waterdeep é uma cidade do mundo de Forgotten Helms do universo D&D. Se você não conhece D&D, tem alguma coisa errada. E nesse jogo, cada jogador é um Lorde que controla a cidade. Então a sua função é espalhar seus agentes pela cidade, conseguir influências e recrutar heróis pra completar suas quests. Só que além disso, vai rolar as cartas de intriga, aonde cada jogador vai querer sacanear um amiguinho. Vamos pro bloco dois pra gente ver um pouquinho das regras e dos componentes. Cada jogador vai receber um playmate desse de acordo com a cor que ele escolher. Aqui você vai colocar suas quests, cartas de intriga, dinheiro, os curvos dos heróis, os seus agentes e os tokens de influência. Além do playmate, você recebe uma carta do Lorde of Waterdeep. São vários Lordes que você vai sortear, cada um com um objetivo secreto pra se cumprir no final do jogo. Eu vou jogar aqui com a Larissa. A carta diz que no final do jogo eu vou ganhar seis pontos pra cada prédio que eu controlar. Essa carta fica virada e escondida embaixo do playmate. Você também já recebe duas cartas de intriga. São cartas com poderes que se você jogar em algum lugar do tabuleiro, vai te dar alguma vantagem com relação aos outros jogadores. No seu turno você pode fazer duas ações. Uma delas é pegar seu agente e alocar em qualquer prédio disponível. E a outra é completar uma quest. Você precisa ter uma das quest disponíveis na sua mão e ter os componentes requeridos pra poder completá-la. No jogo já vem nove prédios básicos. Mas durante o jogo você pode construir novos prédios. Eles ficam disponíveis aqui na Builders Hall. Então se o jogador colocar o agente aqui, ele pode pagar o custo do prédio. Nesse caso aqui é três dinheiros. Pega o prédio e construa. Quando eu construo, eu pego esse token de influência meu e coloco no cantinho do prédio pra saber que eu sou o dono dele. Os prédios que você constrói podem ser usados por outros jogadores. Porém quando um outro jogador ocupa ele, ele paga uma taxa pra quem é dono daquele prédio. Nesse caso aqui eu vou ganhar dois dinheiros. Em Waterdeep Harbor eu posso colocar um agente meu e me permite jogar uma carta de intriga. As cartas de intriga deixam bem claras aqui em cima que elas tem que ser jogadas na Waterdeep Harbor. E aqui embaixo vai ter sempre algum poder Pokémon que é você roubar dinheiro de algum jogador ou pegar alguma quest dele. Enfim, são coisas pra sacanear o amiguinho. Em Cast Waterdeep você vai pegar o marcador de primeiro jogador e vai poder comprar uma carta de intriga. Em Blackstaff Tower você pega um cubo roxo que é um cubo de mago. Em Fields of Triumph você pega dois cubos laranja que são os guerreiros. Aurora's Helm's Shop você vai pegar quatro de dinheiro. Em The Plinth você vai pegar um cubo branco que é o clérigo. E na The Green Lion Tavern você pega dois cubos pretos que são os rogue. Aqui em cima você tem mais três ações. Aqui você vai pegar uma quest e dois dinheiros. Nessa outra você pega uma quest e uma carta de intriga. E aqui você reseta as quests que estão liberadas aqui em cima. Aqui nas quests vai ter o nomezinho bonitinho dela. Com ações de requerimentos pra você poder cumprir. E o que você ganha quando cumpre ela. Então por exemplo, essa aqui eu preciso ter um cubo laranja e três cubos pretos. Ou seja, é um fighter e três rogues. E ter quatro de dinheiro. Eu vou receber dez pontos de vitória e uma carta de intriga. Depois dos jogadores cumprerem essas duas ações, você recolhe seus agentes e o turno anda aqui embaixo. Quando chegar no quinto turno, cada jogador vai ganhar um agente extra. O jogo termina no final do oitavo round. E a pontuação é feita da seguinte maneira. Um ponto de vitória pra cada aventureiro que você tiver na sua taverna. Um ponto de vitória pra cada dois golds. E a pontuação especial do seu lord. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Lords of Waterdeep pela primeira vez? A mecânica de pontuação dele é feita em cima do set collection. Então já é bom você ficar ligado nas quests que tem disponível. Pra você já ir pegando os componentes pra cumprir elas. E a outra dica é focar na pontuação do seu personagem. É fundamental você cumprir o que o seu lord precisa pra fazer ponto no final. E não se esquece de construir prédios pra você ganhar um dinheirinho extra quando forem usar eles. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.7. Eu gostei muito de Lords of Waterdeep. Primeiro por causa do cenário. Eu joguei muito Dens and Dragons e Forgotten Realms era o meu cenário preferido. E ser um dos lordes de Waterdeep é muito maneiro. O esquema de você recrutar heróis pra cumprir as quests é bem legal. As cartas de intriga pra você sacanear os amiguinhos deixa o jogo bem interessante também. O esquema de você poder construir outros prédios e ganhar vantagem por ser o dono do prédio deixa o jogo bem movimentado na hora de construir e pegar os prédios disponíveis. E pra mim, esse é o maior desafio do jogo. O cara que conseguir montar o prédio correto que todo mundo vai precisar vai ter uma vantagem bacana porque ele vai ganhar bastante coisa que vai vir desse prédio. A rejogabilidade por causa dos nobres vai fazer você se posicionar de uma maneira diferente no tabuleiro em cada partida que você for jogar. E se você pegar as expansões, essa rejogabilidade vai lá pra cima. Pra mim, Lords of the Waterdeep junto com Tyrants of Underdark são os melhores jogos de tabuleiro ambientado no universo Dens and Dragons. Ah Fabrício, você não gosta dos jogos de miniatura? Os três primeiros jogos de miniatura ambientado no Dens and Dragons são bem ruins. Pra mim, eles aproveitam o tema, botam as miniaturas bonitas e não se preocuparam muito com a jogabilidade. Enfim, se você curte Dens and Dragons, Lords of the Waterdeep é obrigação na sua coleção. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, dá joinha e compartilha pra ajudar na divulgação, deixa nos comentários qual é o seu jogo preferido do universo Dens and Dragons, assista esses dois vídeos aqui do lado, um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho